Bom dia, quarto ano! Tudo bem? Vamos hoje para a nossa aula de português. Prof, onde nós iremos começar nossa aula de português hoje? No novo capítulo, na página 28, e nós vamos falar sobre a saúde também está na mesa. Começando o novo capítulo. Neste capítulo você vai entender como os alimentos que escolhe comer estão relacionados à sua saúde. Bom, tudo que a gente come é tudo que vai entrar no nosso corpo, dividindo vitaminas, substâncias boas, proteínas, tudo aquilo que faz bem para o nosso corpo. De vez em quando a gente come uma besteirinha. Não tem problema. O que a gente sempre fala é, tudo que é em excesso faz mal. Então, eu como uma salada no meu almoço, eu como uma carne, eu como feijão, macarrão, deixa o meu prato bem bonito e colorido. Mas de vez em quando eu como um chocolatinho, de vez em quando eu como um lanche. Não tem problema. Desde que não seja todos os dias o lanche, ou de todas as horas o chocolate. Tudo na medida. Bom, mas aí nós vamos ali na página 29 e nós vemos, nós vimos que, o que a gente vai observar? Que ele está trazendo uma bélula de uma pizza. E essa pizza vai representar o gráfico da pizza. Por que? A gente vai falar agora sobre gráfico. E prof, o que é um gráfico em si? Os gráficos são representações visuais, como uma coleta de dados. Que faz com que a gente tenha aquela exposição de dados de uma forma mais visual. Quando a gente coloca o olho num gráfico. E tem ali as margens subindo e descendo. Ou aqueles risquinhos passando, dependendo de qual é o mapa, qual é o gráfico que nos apresenta. Porque existem várias ações de gráfico, vários tipos de gráfico. Não só aqueles, as linhasinhas, mas as representações de gráfico são diversas. Então, o que ele faz? Ele ajuda, auxilia a gente a obter informações através da representação deles. De uma forma mais visual. As informações que são contidas, as informações que estão ali presentes no gráfico, são todas aquelas que nós podemos medir e quantificar. Então, a figura que nós vemos no gráfico, ajuda a tornar o conteúdo mais lógico. Fazendo com que a pessoa que está ali visualizando, entenda de uma forma melhor, mais fácil. Às vezes, a pessoa não sabe muito bem nem do que se trata o conteúdo, a pesquisa, o estudo que está contido ali naquele gráfico. Mas, quando ela vê um pouco para cima, um pouco para baixo, a numeração em cima, seja o mês, o ano, que está ali apresentando no gráfico, ela já sabe. Opa, no mês de janeiro teve uma alta de alguma coisa. No mês de dezembro teve uma baixa. Então, fica mais fácil de visualizar a coleta de informações e a gente entender. Por exemplo, agora que nós estamos nessa época de coronavírus, nessa quarentena, o jornal, praticamente diariamente, ele nos mostra e nos dá um gráfico de queda, de aumento. Então, a gente pode até não entender muito bem como está toda essa problematização. Como é que está essa doença em si. Mas, olhando o gráfico, nós conseguimos entender que no mês de agosto deu uma queda, que no mês de julho estava mais alto, que em maio foi um pico muito alto da doença. E, seja nós estamos caindo ou nós estamos aumentando o número de pessoas infectadas com essa doença. Através do gráfico, essa visualização fica muito mais fácil. Quais são as funções dos gráficos? Os gráficos, eles têm como função fazer um levantamento de estatística, fazer uma média, baseado em um determinado assunto. Por exemplo, a taxa de mortalidade no Brasil, o índice da educação, a ocupação das escolas particulares e das escolas estaduais. Então, quando eles precisam fazer uma determinada pesquisa e que seja mais fácil identificada e ser lida por todas as pessoas, por qualquer pessoa, o gráfico apresenta essa pesquisa de uma forma mais simples, de uma forma mais visual. Então, por essa razão, o gráfico tem que ser feito e construído de uma forma clara e limpa, para ser mais objetiva e o seu entendimento ser mais fácil. Bom, turminha, vamos resolver as atividades agora e qualquer coisa, dá uma chamadinha na prof, que a prof ajuda vocês, tá bom? Beijos e até mais!